E aí, bom dia galera! E aí pessoal, tudo jóia? E aí, como estão as coisas aí com vocês? Comigo tudo jóia. Pra variar, trabalhando muito, viajando muito. Não tenho parado não pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho pra mostrar aqui ó. 500 mil km, 500 mil bichinho feio, hein? Aí, é muita quilometragem, meio milhão de quilômetros. E funcionando, tá belezinha, hein? Qual que é o estado geral dele? Meu, o cabelo tá ótimo. Tá ótimo. Graças a Deus o bicho trabalha todo dia, não para. Lógico, a atenção é feita. Aquilo que eu sempre falo, óleo, água, não pode vacilar. Não pode vacilar. O meu kit de sobrevivência. Minha malinha pronta. O isopuzinho com alimentos. Os papinhos aqui de lado. O cheirinho. O meu rastreador. Meu sonzinho. Importante. Conecte cai sem parar O óleo está em dia Cada 20 mil quilômetros eu troco Os filtros todos em dia também O caminhão está uma belezinha Rodando como gol Dois anos e pouco comigo Trabalhando todo dia Ele não para Fumacinha, almozão É isso aí pessoal Vamos passear um pouquinho comigo agora 500 mil quilômetros, é muita coisa Existe aquele pessoal que fala que o carro acima de 100 mil não presta Isso aqui é um belezinha 500 mil o motor nunca foi mexido Original Olha o Spani Os caminhoneiros param ali, eu mesmo paro muito ali Fazer minhas compras, antes de chegar em casa Como todos sabem eu moro em Bragança Paulista Mais uma tarefazinha feita Madrugada boa de trabalho Fiz duas viagem ontem Fiz duas viagem ontem Dois clientes contentes Dois de mais um Agora partiu pra casa Para descansar Sábado, domingo Segunda-feira 5 horas da manhã Estou carregando Vou sair lá por volta de Vou sair de casa por volta das 3 Duas e cinquenta da manhã Mais ou menos É mole não Vamos pra frente Vamos pra frente Isso aqui é uma máquina de ganhar dinheiro Eu não reclamo não Bora que o negócio aí tem Ah, é dinho no bolso Olha o sol nascendo Coisa mais linda Fernão Dias Gosto dessa estrada Acho muito bacana As paisagens muito boas Tem a parte não é tão boa Aqui é uma estrada meio estreita Que eu acho O acostamento também é muito estreito Pra parar aqui Os caminhões ficam tirando uma fina Não é muito boa Mas os pedais são baratos Tem bastante frete de São Paulo Que vai pra BH, né? Pontagem Aqui a gente até conhece o esqueminha Já joga o caminhão aqui na esquerda Mas não é ultrapassando O pessoal vai entrando aqui Que vem do Rio de Janeiro Que vem de Campinas E o pessoal que também vai entrar Já daqui a pouco eu já jogo pra direita de novo Olha lá Certinho Todo dia a mesma coisa tem que fazer A paisagem do Rio ali Eita Vale de Zambon Vamos passeando Sabadão Dia 17 Quase 8 horas da manhã São 20 para as 8 Tem alguns vídeos pra jogar lá Mas Tá muito trabalho de estar vendo O trabalho tá pegando Eu não parei Desde o começo do Final do ano passado Pra cá Eu não parei mais Bem complicado Então Pra quem tá esperando o vídeo Aí pessoal Desculpa Eu tinha intenção De jogar um vídeo por semana Mas Eu tenho que ficar Muitos dias virado Por exemplo Às vezes eu saio de casa Na segunda-feira 11 horas Eu vou voltar aí pra casa Quinta-feira Quarta-feira Aí eu tenho que trabalhar de novo Entendeu? Eu tenho dormindo em média 3, 4 horas por dia Um pouquinho mesmo Aí chega o final de semana Eu tenho que fazer a maltenção No caminhão Tem que fazer a maltenção Com a família Passear Aí fica meio complicado Peço desculpa a todos aí Eu vou tentar Tem alguns vídeos já gravados Desde o ano passado Umas coisas que eu passei Um negócio bacana Coisas não tão boas Trânsito Acidentes Com outros caminhões Não comeu Coisinha boba Nada demais Eu não gosto de ficar filmando Essas coisas Não acho uma coisa legal não Pra se colocar Mas são coisas riqueiras Que acontecem Mas estamos aí pessoal Eu sempre falo O negócio está bom Agora após o carnaval Alguns clientes meus já começaram a me chamar Preciso de você Eu vou precisar Já estão agendando Segunda-feira Um serviço extra Que eu tenho que fazer Dia 25 Eu tenho um agendado Já também Ontem eu fiz uma estrinha Semana passada Fiz dois estrinhas Eu faço um diário Um serviço diário Que é as madrugadas E de vez em quando Aparecem Uns biquinhos a mais Isso aí Faz uma diferença enorme No final do mês Então é isso aí galera Vou finalizando por aqui Pra não ficar muito largo o vídeo Vou filmar mais um pouquinho aqui A estrada pra vocês E depois eu Desligo aí tá Aquele abraço Vamos passear aí um pouquinho E boa sorte a todos nós aí Vamos que vamos pessoal Começou o ano hein Pós carnaval Aquele abraço Valeu Acompanha aí a viagem Acompanha aí a viagem So play me down I'll rain and see you next Turn the lights out Cause I don't know Cause I don't care So play me down Obrigado.